Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um Hash Speed Test Onde nós testamos a velocidade dos nossos carros, está eu e o Filipeiro O canal do Felipe vai ficar aí na descrição pra vocês E a pedido do inscrito Rafael do Carmo Tavares Nós vamos fazer uma corrida Hash Speed Test com o Deliberator vs Marshall Lembrando que não pegaremos o Sair Turbinado, jogaremos aqui uma corridinha fantasma Pra que não haja nenhum tipo de vantagem E também, eu vou pegar nas duas vezes Pegarei eu aqui o Marshall, porque o Filipe não tem o Marshall Ele disse que é porque ele não passou a conta do Playstation 3 pro Playstation 4 E por este raio de caralhos, ele não tem o Marshall Então já estou pronto pra jogar, pode dar pronto aí também, Filipeira Lembrando que nós estamos jogando com carros originais de fábrica E também não pegaremos saída turbinada nenhuma Então já pode acelerar aí, Filipe, pra você não ter problema de pegar a saída turbinada Porque senão eu vou te dar um cascudaço Então vamos lá, olha minha filha ali, ela está ali atrás jogando Olha lá, a datinha de óculos ali Jogando um GTA maroto no Xbox One aqui E a galera tudo convidando ela, achando que sou eu Como eu sou trollador, cara Então estamos aqui, o Deliberator vs Marshall O Marshall está com uma ligeira vantagem aqui Mas o Deliberator já vem chegando, enregaçando com tudo aqui E o bug vai ficar louco Lembrando que nós, pra quem você que é novo no canal Eu faço esses rachos de speedtest, vou deixar a playlist aí neste vídeo Pra que você possa acompanhar Já temos acho que mais de 50, o beirão dos 50 Já testamos todo tipo de carro Isso aqui eu faço apenas pra que vocês possam tentar aí Simplesmente saber qual o melhor carro na hora de uma corrida ou algo do gênero Por isso que eu testo ele numa corrida E essa corrida que eu criei aqui, o rachos de speedtest também O circuito vai estar aí na descrição Pra vocês poderem jogar, é de 1km.530m Então a primeira deu marcha, eu acho que porque o Filipe deu uma vacilada Ele ficou um pouquinho na direita ali Eu vou pedir pra ele endireitar o carro E sair junto comigo mais pelo meio Porque quando você pega aquela zebrinha ali Esse carro acaba perdendo um pouco aí de velocidade Então vamos ver aqui qual foi a parcial destas paradas Pra que a gente possa dar continuidade aqui Aos nossos rachas speedtest do dia de hoje Lembrando que foi o pedido do inscrito Rafael do Carmo Tavares Se você também quiser pedir o seu racha Não esquece de dar uma olhada na playlist pra não pedir igual E vai lá e deixa aí nos comentários Então, marcha 45, 233 contra 45, 444 Foi uma diferença aí de 211 milésimas de segundo Que eu vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Vamos que vamos que o show não pode parar Mais uma vez aí Não pegaremos a aeroturbinada Jogamos aqui numa corridinha fantasma E vamos ver aí Por que que eu faço dois? As vezes é um tiratema As vezes o cara acabou dando uma errada ali no circuito Deu uma rabiada Então eu vou pedir pro Felipe ficar mais pelo meio aí Já tomar a dianteira aí do meio aí Pra não ficar em cima dessa zebrinha Pra ver se o Deliberator era lá Já mudou a parada tiozão Já mudou a parada O Deliberator já deu aquela arrancada na frente O Deliberator vai na frente do Marshall Mas o Marshall começa a pegar Começa a pegar o que? Começa a pegar ninguém tio Ih O Deliberator está lá na frente Será que vai ter velocidade final? Oh my god Acelera X6 Acelera X6 Ih o Marshall O Marshall que está começando a pegar Vai chegar na traseira do Deliberator Vai chegar na traseira do Deliberator Vai dando uma segurada E agora? Pode tacar ele pau o Felipinho Tacar ele pau Acelera essa bagaça aí Pode acelerar Acelera A gente vai ter que pôr a nega Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Que simplesmente ele tinha feito cocô Né velho Então a gente vai ter que fazer a nega Porque o maluco fez cocô Falei que ele estava andando em cima daquela zebra Eu conheço cara Então Vou agilizando tudo por aqui Não vou nem mostrar os parciais E assim que estiver pronto A gente volta com a nega aí Do nosso Marshall vs Deliberator A pedido de Rafael do Carmo Tavares E é nóis Olha o Felipinho Botando dentro do meio Com esse bigardinho rosa Estilo MC Brinquedo Voltamos aqui galera E falei pra vocês Que ele tinha dado uma bela De uma cabaçada Então vou pedir pra ele manter O mesmo raciocínio Sair da zebrinha ali Que é um carro Que a zebrinha Querendo ou não querendo Ela acaba Não deixando o carro Com tanta aderência Sei lá E aí ela acaba diminuindo aí A velocidade da parada Deliberator Vamos ver se ele vai ganhar de novo Deliberator rapidamente Mais rápido Do que o Marshall Caraca Tomou uma dianteira monstruosa Vamos acelerando tudo aqui Eu gosto de jogar com o Felipe Os rachos de speedtest Galera Que a minha conexão É uma bosta Dele também É outra bosta E aí as duas bostas Se casam Porque tem cara que eu jogo Fica dando aquele Aquele belo teletransporte Monstruoso aí E aí é complicado Eu poderia muito bem Você deve estar falando Caramba Por que você não pega os carros E vai lá pra aquela Pra frente do aeroporto Ali e faz os rachas lá Velho Lá não tem como pegar Carro original E também não dá Pra ficar comprando Um carro agora Que não tem mais Glitz Não dá mais pra fazer glitch Como eu falei O Felipe tinha Cabassada primeiro Então a nega aqui Confirmando aí A supremacia Do Deliberator Em cima do Marshall Então é isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais de um favorito Desse vídeo Não é inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais Estão todas aí Na descrição juntamente Com o canal do Felipe Não esquece de dar uma olhada Também não esquece De dar uma olhada No boi dos Mintos Que está aí Hashtag BDM É nóis Tamo junto galera Valeu Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas Gostosas e gordas E fui